Milena me pegou ontem E você tá namorando? Tô! Com quem? Com a Milena adora Ligou com a TG com a Guragã só porque ela me pegou Ah, eu tô rolando em várias É o que? Sou madrata, eu tô rolando em várias Já entrou aí que bancone, porra Tá to batalhão, caralho Eu tô rolando em várias 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 Hoje a tua chota rumou caô com o peru Hoje a tua chota rumou caô com o peru Depois que eu socar na chota o caô vai ser com o peru Depois que eu socar na chota o caô Eu tô rolando em várias Depois que eu socar na chota o caô Eu tô rolando em várias Depois que eu socar na chota o caô Eu tô rolando em várias Passa, passe, tá na pica Tá pegando, vazbozando, passe, tá na pica Pegando, vazbozando, passe, tá na pica Milena me pegou ontem E você tá namorando? Tô! Com quem? Com a Milena adora Ligando com a chota o caô Só porque ela me pegou Ah, eu tô rolando em várias Já entrou aqui o Marconi, porra Tá tudo batendo no caralho Eu tô rolando em várias Segunda, tá caído, adora Terça, calentícia Tá pegando, vazbozando, passe, tá na pica Tá pegando, vazbozando, passe, tá na pica Hoje a tua chota rumou caô com o peru Hoje a tua chota rumou caô com o peru Depois que eu solta na chota rumou caô Então eu tô rolando em várias Passa, passe, tá na pica Tá pegando, vazbozando, passe, tá na pica Tá pegando, vazbozando, passe, tá na pica